Nós temos que repensar o valor, a grandeza, a espetacularidade das mulheres. Só que elas, infelizmente, ao longo da história, foram vilipendiadas, massacradas nos seus direitos fundamentais. Milhares de mulheres foram apedrejadas quando adulteravam e os homens que estavam com elas ficavam livres. Milhares de mulheres, milhões de mulheres foram silenciadas e não poucas foram queimadas em alguns períodos onde o misticismo imperou e se achava que aquelas mulheres estavam indo contra a religiosidade da época, sem saber que o mestre dos mestres, há dois mil anos, valorizou tanto as mulheres que consideravam prostitutas rainhas e até mesmo advertiu os religiosos no seu tempo, dizendo que prostitutas vos precederão no meu reino, na minha história, no meu coração emocional. Bom, ele defendeu os direitos das mulheres, mas o fato é que as mulheres, ao longo da história, sofreram muito mais do que nós imaginamos. E as mulheres, no século passado, conquistaram o direito de votarem, de trabalharem e de estudarem. A conquista do direito de trabalhar, votar e estudar foi algo fantástico, mas o sistema machista deu com uma mão e tirou com a outra. Pegou modelos magérrimas, esqualidas e desnutridas e até doentes pelos padrões da medicina para vender produtos e serviços, sem entender como funciona a mente humana. A mente humana não funciona pela intencionalidade do eu. Eu quero ser feliz, eu quero ter autoestima, eu quero ser uma pessoa motivada, eu quero ser calmo e eu sou uma pessoa ansiosa. Você consegue êxito? Sim, por alguns minutos, até que alguém não te perturbe. Ah, eu sou uma pessoa bonita, inteligente. Você consegue? E tem baixa autoestima. Consegue algum êxito? Por alguns minutos. Porque toda a intencionalidade gera uma janela solitária. E janela solitária, o arquivo solitário não define uma característica de personalidade, assim como uma andorinha não define um verão. Precisa de um bando de andorinhas e algumas flores não definem a primavera. Precisa de milhares, de milhões de flores. Também a intenção de mudança não muda a personalidade nunca. Por isso é que as pessoas, a vida toda, vão tentar mudar sua timidez, impulsividade, pessimismo, mau humor e vão continuar perpetuando essas mazelas e vão levar para os seus túmulos, os seus conflitos. É necessário construir plataformas de janelas, milhares de janelas para que ocorra a expressividade de novas características de personalidade ou a reciclagem de características de personalidade doentias. E é por isso que o tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico não é um tratamento igual um cirurgião faz, que opera em horas e estipa um tumor, uma úlcera e assim por diante. Depende, quando é eficiente, o eu é treinado pelo psicoterapeuta para que ele possa ser o tanto quanto possível autor da sua própria história, seja com técnicas psicanalíticas, técnicas comportamentais, cognitivistas e outras. Bom, as mulheres então foram vilipendiadas dos seus direitos. Elas tiveram o direito de trabalhar, conquistar, trabalhar, estudar e votar. Só que quando se colocou as modelos magérrimas para vender produtos e serviços, não se sabia que há um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva não apenas o produto, o perfume, a roupa, a joia, mas arquiva também a modelo, o corpo da modelo, subliminarmente na mesma janela. Isso leva a um consumo, uma necessidade neurótica, não apenas de ter aquele produto, mas a imagem subliminar da modelo conduz de maneira compulsiva a ter um corpo magérrimo e uma rejeição importante por uma área do corpo. E é por isso que milhões e milhões, talvez centenas de milhões de mulheres vão diante de um espelho e tem uma rejeição contumaz por uma área do corpo. Elas fazem a pergunta ao contrário. Espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Então se as mulheres não aprenderem a reciclar sua autoimagem, se verem bela e perceber que o sistema depõe contra a saúde emocional e contra a felicidade delas, porque uma pessoa infeliz com seu corpo, uma pessoa com baixa autoestima consome muito mais do que uma pessoa bem resolvida, se elas não entenderem isso, elas serão escravos, vivendo em sociedades livres. Mulheres inteligentes, relações saudáveis, para que elas possam cada vez mais desenvolver uma inteligência multifocal, elas têm de namorar a vida, ter um caso de amor consigo, serem apaixonadas pela sua própria história, pelo seu DNA, ainda que o seu DNA patrocinou um corpo que não tenha muitas características das modelos magérrimas. E eu quero afirmar aqui que as modelos, elas têm mais possibilidade de desenvolver depressão, anorexia, bulimia, do que a média das outras mulheres, porque elas também rejeitam milhares de outros modelos na sua mente, através do fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, e que não é exatamente o tamanho do seu pescoço, o tamanho do seu nariz, a anatomia do seu busto, do seu quadril, e isso faz com que elas sofram muito. E até mesmo antes dos desfiles, quatro a seis horas são proibidas de se alimentar para não ter nenhuma saliência no abdômen, o que é um crime sem precedente. Então, mulheres inteligentes, relações saudáveis, passa, em primeiro lugar, pelas mulheres aprenderem a namorar a vida, antes de namorar alguém. Em segundo lugar, entender que não há pessoas perfeitas, elas são imperfeitas convivendo com pessoas imperfeitas. Em terceiro lugar, tem de entender que deve abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. E também o parceiro deve aprender a abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, porque ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los, porque o pensamento é virtual. Se nós criticamos, se nós pressionamos, se nós elevamos o tom de voz, o pensamento é virtual, só que a emoção, diante do outro ou da outra, diante desse estímulo estressante, paga caro, banca, dá um crédito fatal, transformando o que é virtual em real e levando a uma agenda de discussão sem precedentes. Por isso que muitos casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Algumas mulheres me dizem, Dr. Cury, casei com um homem muito ansioso e muito difícil. Eu olho para ela e digo, minha filha, se você escolher alguém muito difícil e muito ansioso, você não deve ser tão fácil. e ele vai ficar mais difícil, mais ansioso se você usar antitécnicas de gestão da emoção. Por exemplo, apontar falhas, criticando, apontando ou até sofrendo excessivamente pelas tolices dele. Agora, se você começar a observar comportamentos diminutos, ele ficou calmo, mas ele é muito ansioso. Naquele momento em que expressou a calmaria, parabéns, olha como é que você tem autocontrole. Ele, frequentemente, é individualista, mas ele teve uma reação de altruísmo. Trouxe um copo d'água ou te cumprimentou de um modo diferente. Ela olha para ele e diz, Puxa, como eu admiro você, você é fantástico. Se ele admirar, se ele ficar espantado, você acertou. As mulheres acertaram, porque você provocou o biógrafo do cérebro a registrar janelas lights duplo P, que vão ser lidas e relidas e vão poder se tornar uma plataforma de janelas, que aos poucos muda a gênese das relações conflituosas. E, além disso, as mulheres têm que lutar pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é um céu completamente sem estrelas. Uma vida sem sonhos é uma manhã seca, sem orvalhos. Uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras. Vocês têm de ter muitos sonhos e lutar por eles, para que a sua história no relacionamento com os outros não seja uma história de ele sobrepor você, mas ele complementar. As mulheres já devem ser felizes. No relacionamento com o outro, elas deveriam ser mais felizes, mas não se relacionar para ser feliz. Porque quem não aprender a ter uma felicidade inteligente e sustentável, quem não aprender a namorar a vida, muito dificilmente vai depositar nas pessoas externas a sua capacidade de ser feliz e, consequentemente, viverá num lamassal, sem precedente de angústia e ansiedade. Como eu digo no livro, felicidade roubada, tomem cuidado. As mulheres têm uma sobrecarga muito maior que os homens. Vocês precisam, às vezes, trabalhar duas vezes mais para provar a sua competência que os homens. E, infelizmente, nem sempre têm os mesmos salários quando ocupam os mesmos cargos que os homens. Temos enormes dívidas com vocês. E talvez a maior dívida é que temos colocado modelos magérrimos, esqualidas e desnutridas como padrão tirânico do belo. Beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Beleza é teu, tanto externa quanto interna, é teu patrimônio. Por favor, tenha um caso de amor com a sua estrutura intelectual e física. Pode-se fazer, claro, intervenções estéticas, mas não há cirurgia plástica do cérebro. Você pode, deve, sempre levar consigo que beleza é algo de fluente. Beleza é ter um romance com a sua própria história. Mulheres dependentes, elas não andam se não tiverem um companheiro ao seu lado. Não falam se não tiverem apoio. Têm medo de serem criticadas e rejeitadas. Nem sempre são coitadistas ou conformistas. E, nesse caso, elas não reclamam de si e nem se autodiminuem. Mas também não constroem a própria história. Não desenvolvem seus projetos de vida. São caladas, mas é um silêncio que não é sabedoria. Não é um silêncio proativo, onde elas gritam por dentro e se calam por fora. Quem sou? O que sou? Eu vou reescrever minha história? Eu duvido que não serei protagonista ou diretor do meu próprio script? Eu critico cada ideia perturbadora? Eu determino gerir a minha própria emoção? O silêncio delas não é esse silêncio revolucionário, proativo. É um silêncio intimidante, encarcerante, serviçal. A principal marca das mulheres dependentes é a insegurança. Algumas mulheres ligam diversas vezes por dia para o parceiro para saber o que estão fazendo, com quem estão conversando. No fundo, são dependentes, mas têm um viés de controladoras, porque não têm autoconfiança. Sua autoestima está fragmentada. Mulheres dependentes frequentemente são hipersensíveis. Sua emoção é terra de ninguém. Eu espero que você aplique ferramentas de gestão da emoção para ser uma mulher autônoma, analítica, independente, ainda que você possa depender emocionalmente de uma troca saudável para que você possa ser líder de si mesmo.